Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre a inspiração dos perfumes rosa para abordar o mês que a gente está, que é o outubro rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Para todas nós, a gente sempre realizar os exames preventivos, né, para evitar, né, para a gente achar a doença no começo, logo, para ter mais chances de cura, né, que é quase 100% de cura se você achar logo no comecinho. Para quem está enfrentando a doença agora, força, muita força mesmo, meu coração está rezando por vocês, porque é uma doença muito difícil, né, maltrata a gente, a nossa autoestima, mas aí a gente vai se levantar, gente, com força, força, com fé. Vem comigo que eu vou mostrar os meus perfumes rosinhas para vocês. Vou começar aqui com o Eudora, com o Chique da Eudora. Estou começando a comprar agora esses produtos da Eudora, estou adorando. Esse aqui, ele é um super elegante, gente, vou dizer as notas dele para vocês, as principais, né, depois vou fazer a resenha detalhada. Ele tem o frescor das frutas e o aveludado das rosas. Ele tem maçã, bergamota, groselho, limão, pêssego, tem jasmin, tem lírio do vale e frésia. Muito bom esse aqui, gostei bastante dele. Agora, gente, eu vou trazer um rosinha, bem rosinha mesmo, que é um que eu já tinha feito a resenha dele. Tem aqui a resenha dele no canal, já comparando com um Simple Love. É o Florata Love Flower. Ele é um super elegante, ele é muito bom, muito romântico. Ele traz notas de pêssego, cassis, traz notas cítricas, tem a magnólia, a rosa, a frésia e aquela orquídea borboleta do caribe, né, que traz todo o diferencial desse perfume aqui. Muito bom ele, gente. Hum, bom demais. Vou trazer um que chegou hoje para mim, não tinha nenhuma biografia. Biografia rosinha aqui, ó, Spire. Super diferente, gente, eu não conhecia. Fui na onda de alguns canais, deu certo. Esse aqui, ele é um floral branco, tem notas de lixia, notas verdes, tem pera, tem bergamota, tem magnólia, pétalas de rosa, peone e violeta. Muito bom. Tô, gostei. Gostei bastante desse aqui, gente. Super diferente. Vou pegar um para vocês agora, que é um contratipo. Ele é um Paris L.C. Romantic Love. Olha que coisa linda, feminina. Rosinha lindo, né? Ele é um contratipo do Mont Paris. Vou deixar a foto do perfume aí. Mont Paris de Yves Saint Laurent. Ele é um chipre doce amadeirado, tem notas de pimenta rosa, frutas vermelhas, flor de laranjeira, peonha e jasmin. Fui trabalhar com ele hoje. Ele é muito cheirosinho, mas só que ele não fixa. Mas ele é cheiroso. Cheirosíssimo. Vou trazer um... Ah, esse aqui, gente, é o Florata Rose. Florata Rose, que era em rose, agora é rose somente. Muito bom ele. Ele é... Ah, eu gostei mais desse do que do outro. Menina, ele é muito bom. Ele é um floral romântico, delicado. É um rosa frutado, tem pimenta rosa, tem mandarina, pêssego damasco. Tem tintura de rosa. Tem langlang gardenia. Esse aqui é muito bom. Onde é que não tem perfume mais? Ah, esse aqui é bom demais, gente, esse aqui. Florata Rose. Agora eu vou para o... Gente, é uma miniatura linda que chegou pra mim numa compra. É do Carolina Herrera. Chuan Chuan Sexy. Gostei mais do que o que eu tenho. O que eu tenho é o Chuan Chuan. Vip Rosé. Esse aqui, eu gostei mais. Ah, e se eu pudesse, né, gente? Se a gente tivesse... Se o dólar tivesse baixo, né? Mas, se eu pudesse, eu comprava um grande dele, que ele é muito bom. Ele é um doce atalcado, floral. Tem algodão doce. Tem gardenia, flores rosa, baunilha e caramelo. Olha que linda. Cheiroso demais. Agora vamos ao último, menos importante rosinha que eu tenho, que é o Idol da Lancome. Comprei o conjunto que vem o 75ml e o 10ml. Estou usando super pequenininho, super dipinho, porque ele é muito bom. E caro, gente. Ele é tão caro. Ele é um perfume super elegante. Um dos mais vendidos e importados. Ele é um floral chipre clean. Ele tem pera, bergamota. Tem rosa turca, rosa de maio, jasmin indiano. É diferenciado mesmo esse aqui. No site da Lancome tem que ele foi criado no futuro para mulheres de sucesso. Ele é um dos melhores. Vou fazer a resenha dele, completa para vocês no canal. Bom, gente. Esses são os poucos perfumes que eu tenho, porque a minha coleção está pequena. Está começando agora. Perfumes rosinhas, rosas, que tem rosas delicadas para a gente pensar no outubro rosa. Gostei de fazer esse vídeo. Vocês se inscrevem aí no canal. Dá like. Compartilha com os amigos e amigas. Me diga aí qual vocês querem a resenha primeiro. Eu vou fazer a resenha completa. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.